Bom dia aí aos seguidores do nosso canal, de Fusca pelo Brasil, né? Eu estou aqui com um amigo, o Manuel, que é da República Dominicana e é um dos seguidores, um dos mais novos seguidores do nosso canal. E o Manuel queria aqui mandar um abraço a todos vocês que nos seguem aí por esse Brasil afora. Fica à vontade. Eu quero mandar um abraço para todos os seguidores de meu amigo Luiz Lopes para o canal de Fusca pelo Brasil. Valeu. Muito obrigado aí, viu? Muito obrigado a você por vir me encerrar este vídeo aqui. Eu vou apresentar aqui a sua esposa. Um abraço forte e grande para todo o Brasil, todo. Para todos os meus amigos do Brasil também que já me conhecem. Desde a República Dominicana, eu sou dominicano. Um abraço forte para todos os seguidores. Vou e repito, repito de novo. para o canal de Fusca pelo Brasil, de meu amigo Luiz Lopes. Valeu. Muito obrigado.